As inspeções periódicas de emissão de gases podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos. Contribuindo para a segurança dos veículos, inspeções periódicas para diminuir a emissão de gases não tem a ver com segurança de veículos não, letra A fora. Diminuindo o desgaste do motor também não tem a ver com conservação do veículo, está fora. Reduzindo a emissão de poluência, esse é o objetivo. Diminuindo a emissão de ozônio, tem nada a ver, ozônio aqui é totalmente fora. Letra C é a resposta, tranquilinha, você vai pela lógica nessa questão aí.